Fala pessoal, tudo bom com vocês? Essa viagem vocês não viram por aqui ainda, mas estivemos em São Benedito nesses dias e visitamos um engenho de rapadura. Nossos amigos Rani e Janiel fizeram o possível para a gente fazer essa visita, a gente foi várias vezes em vários engenhos e todos estavam fechados até que na saída, na última chance, a gente encontrou esse engenho que estava funcionando e olha que interessante, todo o processo de produção da rapadura. A gente vê que tem vários tanques que ficam trocando o caldo de um tanque para o outro, depois o caldo pega essa consistência e esse rapaz fica mexendo ele e depois colocam nessas forminhas para criar o tijolo, para fazer o tijolinho. Então, muito interessante ver um produto que eu sou acostumado a comer desde criança sendo produzido e eu não imaginava que era assim, eu pensava que o processo era totalmente diferente, eu só sabia que era feito com a cana. E aí, nesse momento, vocês podem ver que tem vários tachos, o fogo vem do chão, ele é feito no chão e tem todo um processo, tem um cano que leva a cana que foi moída, o caldo da cana que foi moído e eles ficam trocando de um tacho para o outro e é um processo todo manual. Muito interessante o processo que tem muitos anos que é repetido da mesma forma. Olha a consistência da rapadura, parece ser um doce de leite. Nesse momento aí, ela ainda está quente, dá para pegar ela, mas ela é um pouco quente e não dá para comer desse jeito, tem que esperar esfriar um pouquinho. Quando o senhor vê que está chegando no ponto do caldo, ele vai trocando de tacho. Olha aí, a habilidade para colocar a quantidade certa na forminha. É tanto costume que ele já pega a quantidade certa. Esse cano aqui é que traz o caldo da cana, lá da Moageira, para esse tacho principal. E a gente ainda pode experimentar ele nessa consistência, bem diferente. que ele está pegando a cana, mas a gente coloca a cana, mas a gente coloca a cana e a gente coloca a cana. Aí se virou a punha e se virou a punha. Mas qual a diferença entre eles? A perguntei a cana. Não, não, não. Os dois fazem o melhor. Porque ele está assim, aquela... Aquela é mais fina, a gente coloca a cana e ela vai engorçar mais carinho. Aí a gente vai enchar a corona, engrossando, a corona. Ela está tocando na ilha, olha. E eu confesso que gostei muito, viu? Fica com um sabor totalmente diferente, muito bom. E eu confesso que gostei muito bom. E eu confesso que gostei muito bom. Obrigado.